Nós estamos aqui com a professora Samara, que é a... Samara de quê? Souza Ferreira. Samara Souza, lá da Escola João Santino, lá na cabeceira de São Pedro. Queria que você falasse aí pra gente da importância da escola de vocês ter sido escolhida, né? Ter a secretária Mirim. A importância é muito grande e agradecer aos nossos alunos, aos nossos 251 alunos. A Maria Luiz está representando esses alunos. Aos nossos professores, aos 23 professores, zeladores e vigias, o nosso muito obrigado. Estamos imensamente felizes. O que você achou da iniciativa da gestão municipal? A nossa secretária, a Nacela Damasceno, uma excelente secretária. Nós só temos a agradecer ela pelo apoio também. A Joavisca, ela está sempre na zona rural, sempre em nossa escola, nos dando todo o apoio. Ao nosso prefeito e ao nosso presidente da Câmara, Maria do Catulé, o nosso muito obrigado.